Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Muito bem, muito bem. Para mim é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com você mais uma vez para juntos nós meditarmos na palavra de Deus e assim buscarmos ir ficando mais reavivados por sua palavra que é o que mais importa para a gente, não é mesmo? Você tem acompanhado direitinho a sequência dos capítulos que nós vamos lendo a cada dia? Hoje com Isaías 19, né? Então, por esses dias nós estamos vendo muitas profecias contra muitos povos de forma que parece que tudo segue de forma muito agitada, mas veja bem. Mesmo em meio à tamanha agitação, aqui no capítulo 19, verso 24, versos 24 e 25 vem a esperança de que depois da tempestade, num futuro trazido por Deus surgirá um continente de nações remidas pela graça divina. Amém? Louvado seja Deus por isso, meu querido amigo ouvinte. E eu acho muito interessante a mensagem que está contida nos últimos versos desse capítulo 19 de Isaías que nos mostra que o nosso Deus é o Deus da inclusão. Veja bem aí, o Senhor sonhando em ter não somente Israel, mas também o Egito e a Assíria como povos dele. Porque anteriormente você vem lendo profecias contra os assírios, contra Israel, contra o Egito e de repente você tem Deus sonhando de forma tão bonita com eles aqui. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer, amigo ouvinte, que Deus só pune quando não tem outro jeito mesmo, mas que, no fundo, no fundo, o que Ele mais quer é redimir. Você me entende? Se, em algum momento, o Senhor estiver permitindo que a sua vida não vá tão bem quanto você imagina que deveria ir, saiba que o Senhor não tem plano de desgraça para você, não. Ele tem planos bons para ti, apesar de, talvez, você, em dado momento, não conseguir enxergar isso. Então, persevere. Leia hoje Isaías, capítulo 19, em oração, e veja o que Deus tem mais para lhe ensinar nesse capítulo que estamos estudando. Estamos combinados? Então tá ok, então. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.